Fala aí galera, beleza? Canal GameGene na área aí, agradecendo os 500 inscritos e hoje eu vou trazer pra vocês como inserir o código GameGene no emulador do Super Nintendo, beleza? Vamos lá? Bom, primeiramente a gente entra no YouTube aqui e vamos digitar aqui, ó, canal GameGene, certo? Beleza, entramos em playlist, aqui a gente vai procurar a playlist do Super Nintendo, certo? Beleza, ver playlist completa e aqui vamos entrar aqui, ó, no Aero Fighters, beleza? A gente pausa aqui, põe mostrar mais e aí estão os códigos, beleza? Vou usar o emuladores 10.9x, versão 1.55 para Windows, beleza? Carregar o jogo, vamos lá? Aqui, ó, Aero Fighters, versão americana, beleza? A gente vem aqui em cheat, GameGene e aqui a gente mostra o seguinte, aqui, ó, a gente vai inserir aqui, ó, enter cheat code, vamos lá? Copia Cola E adiciona E ali no quadradinho, você Flega ele pra ele poder funcionar, certo? Copia Copiar Colar Add Que é adicionar E Flega ele pra poder funcionar, beleza? Vamos testar agora Grande jogo também, Aero Fighters Muito bom Vamos escolher aqui Beleza Vamos lá Agora vamos fazer os testes, né? Ó, vida infinita Pode ver que a gente se mata ali e continua com a vida Beleza? Vamos lá Ficou muito divertido Jogo de arcade que importaram para o Super Nintendo Muito legal Ficou legal Tomo com a arma no máximo Morremos Voltamos Com a arma no máximo E vida infinita Beleza? Bem legal, cara Muito bom Assim fica mais fácil de terminar, né? Ó lá Super divertido Beleza? Esse é o Game Genie, certo? Agora vamos adicionar códigos Action Replay Vamos pegar um jogo aqui que tem código de Action Replay Ó, Mortal Kombat Ó lá Vida infinita Pro Action Replay Beleza Vamos ver lá Mesma coisa Mostrar mais Vamos pegar aqui, ó É o código Action Replay Certo? Vamos lá Vamos escolher o jogo Mortal Kombat Agora Certo? E A O O O O Super Nintendo tem uma Galeria grande de jogos Nossa Vamos lá Olha lá Mortal Kombat Versão americana Beleza Enter Sheets Mais uma vez Game Genie Pro Action Replay Mesma coisa Vamos copiar Colar Adicionar E Ligar o flag dentro do quadradinho Feito isso Dá OK E aí é só jogar, galera Vamos fazer uns testes aqui Vamos lá Torneio Olha o personagem Deu muito bom também, viu? Um port Não ficou muito legal Faltou sangue Do Super Nintendo Mas um port muito bom também Faltou aqueles fatalities violentos Né? E Algumas coisas a mais aí Mas Até que foi um port bom Pra época, cara Era Incrível Galera Era incrível Demortal Kombat Em casa Olha lá Beleza Olha lá É infinita Tá vendo? Já vai batendo Batendo Mas A gente não morre nunca Pode Fácil Beleza E Fica mais fácil De terminar Né, galera Muito bom Vamos lá Testar mais um pouco Aqui Beleza Vou tentar dar um fortality Aqui Parece que está arrancando terra Do oponente Muito engraçado Beleza, galera Então Por hoje é só Agradeço aí Os 500 inscritos No canal Muito obrigado Continue se inscrevendo E compartilhando E Qualquer Dúvida Qualquer pedido Pessoal É só Fazer no canal Lá Na aba Comentários E é isso Muito obrigado Mesmo E até a próxima Pessoal Valeu Tchau